A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este programa, este quadro que eu apresento desde de mil de dois mil e dezessete com o objetivo de registrar um pouco da história da vida das pessoas, o nosso Papo na Varanda. Nosso Papo na Varanda de hoje é o de número trezentos e sessenta e oito, feito também em forma de podcast com a produção da Ana Vitória. Nós estamos gravando, gravamos o nosso Papo na Varanda no dia cinco de novembro de dois mil e vinte e quatro, uma tarde de terça-feira, está indo pro ar nesta sexta-feira dia quinze e neste sábado de dezesseis de novembro e tem o apoio do Jornal do Beltrão que faz a divulgação de uma foto dos nossos convidados, divulga o nosso Papo na Varanda, o Jornal do Beltrão que você pode ter ali em sua casa de terça a sábado com todas as informações da nossa região. Jornal do Beltrão, né? Apoia a cultura, apoia o nosso programa e tem o apoio também da foto arte do meu amigo Euclésio e da NET, eles fazem um presente de uma foto de vinte por trinta para um registro e para a história dos nossos entrevistados. Você pode ter contato com a foto arte no nove 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 vinte e três trinta noventa e seis, está na rua Maringá, aquela rua da prefeitura que passa ao lado do Banco do Brasil, mas na parte de baixo ali você encontra a foto arte, tá certo meus amigos? Bem, nós estamos aqui em Francisco Beltrão, no bairro Aeroporto, próximo ao Pinheirinho, Pinheirão, nós estamos na casa do seu Félix Padilha e eu queria fazer um agradecimento aqui para o meu amigo Bugança, que já gravamos um papo na varenda com ele, ele que tem muitas histórias no São Pedro do Florido, no Sport, né? Bugança aqui em Beltrão e na região inteira. Portanto, o seu Félix Padilha, eu agendei com a dona Nelly, que é a sua filha, que é presidente do projeto Mão Amiga aqui de Francisco Beltrão, quando eu fiz uma entrevista com ela, ela me falou do seu pai, das suas histórias, eu disse, vamos colocar na agenda para a gente fazer um papo na varanda com ele, não é? E ele tem também uma outra filha que já faleceu, que é a Ivete, em memória, e o seu Félix Padilha nasceu no dia 23 de abril de 1934, fez 90 anos, esse menino que saiu aqui ao meu lado, casou-se com dona mística Randon Padilha, que faleceu já há alguns anos, e ele mora aqui em Francisco Beltrão, tem uma neta e um neto de criação. Bom, eu fiquei muito feliz quando conversei com a Nelly, seu Félix, para saber um pouco da sua história, e eu começo esbiotando a sua vida, perguntando onde o senhor nasceu? Opa, nasci no estado do Rio Grande do Sul, município da Nova Prata, num lugarzinho chamado, era um fim de linha, chamado Guabiju, linha Guabiju, era o fim de linha, a escola mais perto, estava 16 quilômetros, e o distrito era uns 40 ou 50 quilômetros longe, então aí eu fui acometido numa paralisia infantil. Exato, inclusive o senhor me contava que teve paralisia infantil com dois anos, inclusive tem uma deficiência numa das pernas. Tem uma deficiência numa perna, mas eu sempre fui de muita garra, fui de muita luta, porque eu tinha muita vontade de estudar, e aí meus pais, havendo assim, bom, aqui a escola é muito longe, não tem, meus irmãos, só um que eu pude estudar, e um, dois, dois aliás, estudaram fora também. Aí me mandaram para a casa de meus tios, que é o gringo lá, sabe quando, quando a criança com sete anos podia com o peso da enxada, tinha que estar na roça. E eu cheguei lá, era no meio só de origem italiana, eu não entendi a língua nenhuma, mas eu me puse, chorei algumas noites, com certeza, mas nunca pensando em desistir. Em pouco tempo eu, eu dei a volta por cima, eu já dominava a língua deles, já conversava de pau a pau, né? Ótimo, o senhor falou nos pais, como é que era o nome do seu pai e da sua mãe? Ah, meu pai era José Padilha Filho, e minha mãe era Tereza Zátera. E o senhor teve muitos irmãos? Eu tive oito e oito irmãos, eu sou o quinto na, 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 da imandade. Na imandade. E o senhor José e a dona Tereza sempre moraram ali por Nova Prata, naquela, é dali, daquela região? Eles moraram sempre lá naquela região de Nova Prata, sim. Mas nós íamos para o Paraná em 1947, o tempo de Marrequinha. Em 1947, o senhor tinha 13 anos. 13 anos. E por que que vocês vieram parar aqui em Francisco Beltrão? Ah, nós íamos parar com a promessa de ter terra de graça e até madeira para construir e construir casa, tinha cango, tinha, tinha, tinha esse, 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 dão de, de oferecer para, para comunidade, para as pessoas que viessem. E nessa, nessa intenção foi que meus pais vieram para cá e foram me buscar, porque nessa, eu ainda parava com meus tios. Estava estudando ainda. Estava estudando ainda. E daí, meu tio não queria me soltar mais, mas eu, aí eu queria vir com meus pais, é lógico, né? Porque depois eu saí com sete anos de casa e, e vim, e quando vim para cá eu já tinha 13, é, e eu nunca tinha vindo passear em casa. Sim, sim. Eu tinha, então eu tinha muita saudade da minha família, dos meus pais, a minha mãe, principalmente, minha mãe era, era uma mulher obessa, ela tinha muito problema de reumatismo, mas ela era parteira. Parteira? Parteira, meu Deus, eu não sei, eu acho que é, passa de mil e de dez mil. A parte do Oriente que ela, que ela assistiu, porque, é, 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 quando nós íamos para cá, para o Paraná. O senhor me falou que vieram para Enéas Marques? É, isso, nós fomos morar no antigo Jaracateá. Jaracateá. Já é o antigo Jaracateá. Era bem pequenininho. E daí moramos uns, uns dias ali, depois fomos morar praticamente no Rio Vitória de Enéas Marques. Vitória. Era pertinho também de Enéas Marques. Tá. E dali, já que eu fui para, para, fui para, para estudar mais um ano, depois comecei na aula, com dezesseis anos. Olha só, com dezesseis anos, daí veio o senhor José do da Tereza e vieram todos os irmãos para cá? Vieram todos juntos. E todos trabalhavam na roça, era isso? Na roça? Todos trabalhavam na roça, trabalhavam na roça. O que faziam? Era na enxada, na foice? É, na foice, mas é um machado de rubamato e fazer roça, mil e plantar. Viu, senhor Félix, eu vejo que a sua perna ainda continua, né, é defeituosa, ela não, como é que é? O que que aconteceu? Ah, quando eu sofri a poliomielite, com dois anos, então é, fiquei com a perna, assim, com defeito, né? Com defeito. Ela encolheu e eu não tenho força, para esse carro para frente eu não tenho força, ela está assim. Desde que, desde que o senhor nasceu, praticamente? Tinha dois anos. Eu tinha dois anos, quando me deu com idade de 35 anos, o doutor Arizoni Mendes Araújo me levou em Curitiba para fazer uma cirurgia, porque lá tinha um médico que fazia cirurgia e me garantia. Eu fui, ele fez a consulta, mediu tudo, me ia fazer uma cirurgia que eu ia ficar bem, botar platina dos lados e eu ia ficar bem. Daí o doutor Arizoni saiu fazer os programas dele e de noite ele voltaria para ver como é que eu estava, para trazer informação para a família. Só que quando foi para anestesia, aquele tempo, não era, não tinha injeção, era o endórmia. Ele aplicava um hétero na boca e o caboclo amarelava junto. E daí, quando ele estava preparando aquele negócio lá, o anestesista pediu para o médico qual é a possibilidade de melhora. ele falou, olha, um 30, 40% melhor. Levantei também, não tem cirurgia, senhor. Não, mas agora, não, não, não tem, só de maior, não tem cirurgia, pronto. E levantei, fui vestindo a roupa e fiquei no corredor do hospital até 11 horas da noite, quando o doutor Arizoni chegou e me encontrou e disse, mas não foi operado ainda? Não, e nem vai ser. Não, mas agora tudo pronto. Não, mas quando eu contei para ele da história, ele disse, não, então não. Então, você vem comigo lá no hotel, em vez de eu viajar de madrugada, viajamos depois que abre o comércio, eu vou ter que comprar um aparelho, umas muletas para você andar. E daí foi que ele me comprou essa. Essa mulher. É isso, uma só. Porque ali, eu esqueci, quando eu comecei a dar aula com 16 anos, teve um menino que eles tinham um motor, uma lixadeira embaixo do porão, mas para fazer caixão de defunto. Mas ele disse, o professor não se incomoda, eu faço uma muleta para o senhor. Ele disse, não, pode fazer. Ele fez caprichadinho de cedo, muito bem desenhada, usava embaixo do braço. Mas daí, quando eu casei, a gente começa a engordar, né? Então, começou a me prejudicar embaixo do braço. Por isso que a doutora Arisoni me levou para fazer cirurgia, para eliminar aquela muleta. Só não fiz a cirurgia, mas troquei de muleta. Depois, mais tarde, daí passei a usar duas, porque aí agora o caminho melhora. E o senhor disse que deu aula lá no interior, lá em... No Rio Guarapuava. Rio Guarapuava. Rio Guarapuava, ali na região do Palmeirinha, quilômetro 20. Como é que foi que o senhor foi parar lá para dar aula? Porque eu fui, no ano de 1949, eu fui parar na casa da professora Italina Zancan, a primeira professora de Marrecas. Onde é só? É, é da família do Zancan, do Nilo do Zancan. Até, eu preciso dizer que nós, quando viemos para cá, viemos mais por... também, para encontrar, se encontrar com a família Zancan, que eles vieram de lá também. Isso. Aí, eu fui parar na casa da Italina, para estudar, e eu era muito curioso, e muito inteligente também. Eu gostava muito disso. Aí, lá na Cango, tinha um menino chamado José Emanuel, era uma pessoa deficiente. Ele gostava muito de mim, porque eu vivia todo dia lá. Quando eu tinha 16 anos, ele disse, tu não quer dar aula? Mas como dar aula? Não, você... Eu digo, eu não sei se eu passo num teste. Não, pelo que eu vejo aqui, você dá de 10 a 0. E daí, fiz o teste e passei. Foram me buscar a cavalo. Daí, lá de Jaracatiá, fui a cavalo para o Rio Guarapuava. Mas dei uma volta aqui para o Rio Túnel, porque eu não sei se sabia os atalhos por lá. Os atalhos. Isso. Isso. E então, eu dei aula lá. O senhor morou em alguma casa? Ficou morando lá em alguma casa? Lá, eu morava na casa da família Bortolini. Falecido. São quase todos falecidos também. Eu tenho uma Bortolini que é casada com meu irmão. E tem um Bortolini que mora ali perto do 20, também no 23. Só que não é daqueles Bortolini. Eu conheci também aqueles, sim. Porque eu não ia dar aula. E depois, por causa da igreja, muito ativo também na igreja do Rio Guarapuava, eu conheci toda aquela região toda. E campanha política, desde os 18 anos, eu sempre gostava. Eu gostava de ir a cavalo. O meu pai era a cavalo eleitoral do Deni e do Scalco. É isso. Eu era meio de tudo. Que fosse bom na minha frente. Que maravilha. E o senhor dava aula o dia todo? Era numa sala só para todos? Eu dava aula meio dia. E meio dia eu ia para a roça. Olha. É, daí eles não me cobravam pensão nenhuma, porque tinha tudo. Eu ia para a roça. Porque a rapaziada, para a foice, para o machado, para a inchada, gostava muito. Porque aprendi lá com o meu tio, com 13 anos. Com 13 anos eu já arava terra. Então, aí uma vez, eu não sei se você entende em italiano. Mais ou menos. Eu estava lavrando assim na beira da estrada, numa encosta assim. E daí umas mulheres passando na estrada lá, pararam. Agora eu vou ver como que ele fala. Fala a volta. Mas eu chegava no fim lá, Jardim e Laranja, era a junta de bois. Olha, até o nome da junta. Eu me escorava no timão do Arado ali e eu acompanhava, meu, sapateando por lá. Mas ficaria na velha e, ó, só dava certo. Olha só. E eu fazia com gosto. E tinha muitos alunos na escola, professor? Na escola chegou um ano de 58 alunos na escola. Mas para ter dois turnos, precisava ter 60. Eu não tinha nem a malícia de inventar um Joãozinho sem braço lá, matricular ele, ficar com ele uns 3, 4 anos, fazer o relatório. E quem que lhe pagava? Era a prefeitura? Ah, no começo foi a Cango. Eu comecei dando aula pela Cango. Eu recebia pela Cango. O que era a Cango? Era a Cango, era o Núcleo General Osório, que era onde está o quartel agora. Ele tinha a função de colonizar, de administrar a região, distribuir terra e colocar o pessoal. Então a Cango é que pagava o senhor? Sim. Depois, então, eu passei para o município, depois que passou o município. E no ano 1960, eu só com, eu já passei para o, não, 73, passei para o estado. Porque eu dei aula lá só com o primário, só que aquele tempo quem fazia o primário de lá era doutor hoje. Em matemática e conhecimentos gerais, ciência, a gente aprendia mesmo. Se não aprendesse, o pau pegava e a gente ia. E eu não tenho mágoa daquilo, daquele tempo, de, de vez em quando, tomar um sobatão também. Tomar um, essa. Eu levei pouco, mas, de vez em quando, também merecia algum. Merecia algum. O senhor foi sozinho lá para o Guarapuá, para os seus pais ficaram ali, né? Isso, isso, eu fui sozinho, fui sozinho, fui para lá. Aí, depois, eu voltei, eu trabalhando, penso mais um pouco. Pois é, o senhor me contou que eu veio trabalhar. Em 57, daí, daí houve aquela revolta e daí, eu penso, mudou para a cidade e eu voltei dar aula no Guarapuá de novo. Sim. Mas o Penso era onde o comércio dele? O comércio era ali no Jaracateá, na sede do Jaracateá. Era o maior comerciante da região de Bel. O senhor fazia lá no Penso? Lá vendia, meu Deus, eu corri o dia inteiro. Era pesado, comprava porco, o corte era porco. Pesava milho, feijão, trigo, arroz, comprava de tudo e exportava de tudo. Quando chegava no fim do ano, tinha um armazenzão grande, eles tocavam, encostavam sete, oito caminhões, tinha um caminhãozinho, não era muito grande naquele tempo, era, não sei como é que chamavam lá, só que só tinha dois pneus atrás. E daí, mas encostavam sete, oito por dia para carregar, ia para São Paulo, Ponta Grossa. Suíno, eu levava para Ponta Grossa naquela época. E eu corri o dia inteiro e dava conta do recado. O senhor ia buscar com a picape, com, ia buscar... Não, eles traziam, eles traziam, eles traziam ali. Alguma vez depois, mais tarde, daí um motorista, daí um motorista do Penso, às vezes quando ele estava em casa, porque ele viajava para fora também, quando ele estava em casa, às vezes que ele ia buscar, daí eu ia junto, apesar lá na casa, aquelas coisas. A linha Neasmar que até tem um título que é Characateá, capital da xarete, porque ali mora muito barriga verde, ali, era isso? Isso, isso, com certeza tinha até um local para amarrar os cavalos. Embaixo, embaixo do comércio do Penso, era meio alto, um lugar onde ele guardava os caminhões embaixo, era muito grande. Era o Florinho do Penso? O Florinho do Penso. E ali embaixo, então, enchia de xarete. Quando chegava o dia de festa, então, cheguei a contar uma vez 150 xarete, num domingo, assim, de festa. 150 xarete. 150 xarete. Era bonito até de ver. Isso é a capital da xarete, né? Capital da xarete hoje. Olha só que história bonita, né? Daí o senhor trabalhando com ele ali, então o senhor tem um grande apreço pela... Ah, sim. O que eu queria dizer era o seguinte, eu trabalhava, eu cuidava da loja, do comércio, às vezes a dona Jura, que era a responsável pela loja, ia sair, ia para São Paulo, às vezes ficava 15 dias fora. Eu ficava sozinho. Quando me apurava, chamava a empregada da cozinha para me ajudar. Quando ele chegava em casa, eu tinha um... Conhece saco de estopa? Sim. Hoje até é ráfia, mas o saco de estopa era mais alto que eu. Quando ele chegava, estava cheio de dinheiro. Naquela época, se eu quisesse pegar em torno do valor de hoje, de 3 mil por dia, nunca que iam ver. Eu nunca botei a mão em nada. Quando eu vejo falar que é político, meteu a mão no dinheiro do povo, eu choro. Fico revoltado. Fico revoltado, porque ainda mais, então, aí de noite, naqueles tempos, vinha de Marreca ainda, tinha uns valentões, Chico Aranha, Pé de Chumbo, 44, Jaque Taquevá e outros nomes fortes. Eles chegavam, batiam com... Porque eu dormia embaixo do balcão. A casa de moradia, por lá de cima da rua, eu por lá de baixo. Dormia embaixo do balcão, batia com o facão na janela. Ô, guri, levanta. Eu ia lá, levantava, atendia eles. Eles gostavam muito de mim. E eu passei a gostar deles, porque sabe o quê? Eles compravam, tipo assim, açúcar, levava um quilo de açúcar, dois quilos de erva, um quilo de farinha. Bala, 44, tem, me dá 20 caixas. 38, tem, tem, me dá 20 caixas também. Nós vendia bala, você vendia como muito mais do que caramelo. Isso aí, depois saiu dando tiro. Mas o que é mais importante que eu queria chegar. No final, eles me davam, não sei se você viu falar em patacão. Sim, já vi falar. Patacão era uma moeda muito forte. Ela equivalia hoje, eu acredito que valia em torno de uns 50 reais hoje. Cada um me dava um patacão daqueles. Guri, essa aqui é tua. Eles me davam. O que eu fazia? Eu estava no caixinha, era uma caixinha embaixo do barcão. Como não tinha ladrão, não tinha nada. Era bem fácil ali. Enfiava ali dentro da caixinha. Porque eu pensava assim. Eu não quero andar com isso, porque eles vão achar, eu lavo a minha roupa, vão achar a moeda. Vão dizer que eu roubo, estou roubando. Se eu esconder também, um dia for encontrar, dá a mesma coisa. Então eu botava ali. Nunca, 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 nunca fiquei com nada de ninguém. E eu me orgulhava, porque eles não me pagavam para mim. Mas a dona Jura, a falecida da minha mãe, foi parteira da maioria dos filhos dela. Então ela comadre, aí ela dava tudo para a minha mãe. Então a sua mãe ali, naquela região ali, o senhor falou que mais de mil partos. Ah, desde o Rio Grande do Sul. Quando nós chegamos aqui no Paraná, nós íamos em três mudanças, em um caminhãozinho pequeno. É que nem rato. Levar muito tempo de lá para chegar aqui. Eu vou para cá em 47, né? Aí, quando nós chegamos, uma mudança descarregou em Renascença, e outra foi para Santo do Londres. Só que o que aconteceu, daí nós pedimos para quem não era, para contar que a falecida mãe era parteira. Mas a de Renascença, quando ganhou o primeiro filho, já vieram buscar a cavalo. Antes da madrugada, minha mãe era obesa e sofreu de reumatismo, diabetes. Chegava uma madrugada alta, ouça a Tereza. Nós escutavam, mãe, mas credo, a senhora fez o remédio forte nas pernas ontem à noite. Ela disse, meu filho, é uma vida que está em jogo. Eu nunca ouvi dizer que uma mulher fosse para o médico ou que não pudesse ganhar o seu nenê. Ela tinha uma mão, então, quando chegou aqui, ela quis esconder. Daí foram falar com o doutor Rubens, era o primeiro médico de Beltrão. Primeiro médico. Rubens da Silva Martins. Daí ele foi o primeiro prefeito, não sei se sabe. Exato, exato. E daí, o doutor Rubens deu uma autorização para ela. Você pode fazer parto em todo lugar. Meu Deus. Aí, daí casou um irmão meu, foi morar em Nova Prata. Então, de Nova Prata, Vitorino, essa região aqui era toda. Olha só. Ela não parava em casa. Nós gritava, mãe, a senhora está doente. Não, meu filho. Eu tenho vida para salvar. E lá ia ela. Lá ia. E na revolta de 57, o senhor teve alguma participação, assim, ajudou os colonos? Na revolta de 57, o Florindo Pensa era uma pessoa que trabalhava pelas cooperativas, pelos jagunços lá, pelas companhias. Sim, desculpa, não, jagunços. Mas era normal, né? Ele levava gente para comprar terreno, porque iam vender, tá, tá, tá. E daí, quando houve a revolta, ele não estava em casa, ele estava fora da cidade. Mas daí, passava aquele tempo, era difícil também, não tinha telefone, era complicado. Mandaram um recado para o pai dele, João Pensa, morava em Pato Branco. Quando ele chegasse, que ficasse lá. Então, eles vieram, foram na fazenda Julia Cis, lá mataram umas 4, 5 vacas, trouxeram atravessadas em cima do caminhão, de reboque, e tal, tal, tal. Eu via tudo aquilo, mas eu não tinha medo. Porque parece que eu tinha uma segurança que comigo, comigo, como eu era acostumado com aqueles valentão lá de revolta, de dar tiro assim nos pés, assim, para brincar, eu não tinha receio nenhum. Eu disse, comigo não vai haver. Daí, estava só a dona Jura, ela se preocupou muito, porque depois disso, daí eles foram fazer um documentário, reunir os colonos, tudo de foice, e coisa lá, e as marcas, para fazer uma revista, sabe? Saiu a revista. E daí, nesse dia, ela ficou nervosa, botou todos os filhos dentro de casa, e rodeou tudo de colchoado, que se eles tivessem tiro na casa, não ia matar ninguém. Mas ela, coitada dela, ela é uma pessoa digna, uma mulher honesta, para mim, ela foi uma mãe. Uma mãe. Uma mãe. Penso, para mim, plurindo, foi pai, e dona Jura foi mãe. Depois eles construíram aqui na cidade, o prédio, um dos primeiros prédios. Para a cidade, sim, daí construíram aqui, daí eu voltei para o Rio Guarapuava da aula. Rio Guarapuava. É, depois daí, tem uma história bem interessante nesse caminho. Conte para nós. O Rio Guarapuava, como eu tinha só a quarta série do primário, eu fui para Nova Concórdia, pedi transferência para Nova Concórdia, porque lá tinha os presentes, que eram muito ligados com a família do Busato, o Anácio do Busato, Cândido Martins. Cândido falava para as tripas do diabo, E ela foi secretária de educação. E daí, eu fui para Nova Concórdia, formar, para formar uma cooperativa, para, através dessa cooperativa, fazer promoções, para pagar professores, para criar o ginásio em Nova Concórdia. O ginásio, é o antigo ginásio, era de quinta à oitava série. Daí, então foi feito isso, nós fazíamos, tem um açude lá, que é enorme. Então, reunia torneio de pesca, aquilo, o Bertrão, então, teve época que nós vendíamos, eles matavam, aquele tempo não era comprado em açougue, matavam quatro cabeças de gado, todos pequenininhos, ia tudo. E, baile, e baile, e chote, e nós, trabalhando para pagar professores. Pagar professores. Pagar professores. Dois anos. Daí, com dois anos, estadualizou. Olha só. Estadualizou. A energia elétrica, veio para Nova Concórdia, da Copela, antes de Beltrão. Ah, é? Por causa do Analdo Busato, porque, o seu Vitório, presente, ele chorava, falar em Analdo Busato, ele chorava. Ele chegou a ajudar ele, ir para os Estados Unidos para curar um câncer, isso. Ele chegou a... Ele morreu de um câncer, o Analdo Busato. Ele morreu de câncer, mas os dois tinham um dom. Eu não sei, o Cândido, eles vinham para cá fazer campanha, você falava com eles hoje, daqui a quatro anos, vinha de novo, e eles diziam, Ô, Félix, tá aqui o professor. Era assim. E eu lembro de uma história também, quando eu passei para o Estado, então, já, quando eu tinha, como completei o general, já passei para o Estado. E o, e o, e o, 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 o pesenta me pagava, me pagou, transporta, para eu me fazer magistério, daí em Beltrão. E depois do magistério, eu devia vir morar para a cidade, daí fui fazer faculdade em Palmas, dois anos, depois dali, transferi para Ponta Grossa, fui terminar lá, fiz outro curso lá. Então, eu fui a essa faculdade de Palmas, o tempo que era Estado de Chão. Exatamente. Uma vez por ser, uma vez, uma semana por mês. Isso, isso. Mas eu saía de lá, sábado, sábado 11h45, quando vinha o ônibus da reunida de União da Vitória, e teve, teve, teve dias que nós chegamos domingo às 4h da tarde em casa, atolado, naqueles banhados ali, ônibus cheio de gente, é a gente que chorava, e meu Deus, é de tudo. E o senhor casou com a dona Mística, onde? Eu casei com a dona Mística no quilômetro 30. Quilômetro 30? Quilômetro 30. Ela morava lá? Não, não. Ela morava no Rio Vitória, onde eu morava, onde foram meus pais. Mas daí eu fui morar para lá. Nós casamos, nós fomos morar, eu casamos lá em, no quilômetro 30, e o civil, depois eu fui feito aqui em Beltrão. O senhor teve duas filhas, a Ivete e a Anneli. O que acontecia com a Ivete, que o senhor me colocou aqui, que era em memória? É, tem memória. A Ivete era, era um pedaço da minha vida, assim como a Anneli, as duas. A Anneli presta um grande serviço aqui, social, né? Ela, ela, a Anneli, ela, ela era muito inteligente também, se aposentou muito nova, ela fez enfermagem, padrão, daí, daí ela veio, ela já tinha dado aula aqui em Beltrão, substituindo professores, na aula de, na área de, de biologia, de ciência, e daí ela fez a faculdade em Curitiba, quando ela voltou, ela já foi trabalhar na prefeitura. E como, e daí surgiu, é, a oportunidade de criar o curso de técnico em enfermagem, lá no, no, no colégio Reinaldo Sá, na Alvorada, mas precisava ter uma, uma professora, enfermeira, concursada como professora, para criar o curso. E ela, como inteligente, foi, fez esse concurso, e, e só tinha uma vaga, ela, ela foi dela. Olha só. É, e daí ela criou o curso. É um orgulho para o senhor, ainda, das duas filhas. Sim, porque depois, depois que, que ela saiu, que ela, que ela se aposentou do estado também, é, ela, olha, está com 62 anos, está nova ainda. Está, entrevistei ela outro dia. Isso, está moça ainda, mas então, ela, ela, é, ela deu aula depois, é, ainda, no curso, né, atendendo os estagiários, depois ela deu aula no SENAC, daí, no curso da enfermagem, no SESC, no SENAC. O senhor me falou que tem uma neta e um neto de criação. Por que o neto de criação? O neto de criação é a minha filha mais velha, quando ela não podia ter filho. Aham. Daí ela pegou, ela trabalhava na saúde. A Ivete, junto com mais três meninas, foram em União da Vitória, fazer um curso de um ano e meio na área da saúde, para criar o primeiro posto de saúde em Beltrão, que é lá onde estava, onde era o CRE, ali na Alvorada. Sim. E ela morreu com 47 anos de trabalho, não se aposentava, de medo de ficar ansiosa. E, de repente, ela acabou. Ah, então, como ela não podia ter filho, então ela se cadastrou no Ministério Público, no Fórum, e ganhou esse menino, o Lucas. O Lucas. É isso, o Lucas, ele veio, ela foi buscar em Palmas. Hoje ele está fazendo curso de aviador, parece que hoje já terminou aqui em Beltrão, está fora, não sei para onde. E a minha queridinha, a netinha Maria Eduarda, essa está com a mãe, menina linda, está estudando também, está fazendo psicologia, vai ser uma psicóloga, certamente junto com o pai e com a mãe, entende um pouco. Então a história de Francisco Beltrão, se você for ir para cá em 1947, isso aqui era só mato, não tinha nada, e isso mesmo. Tinha a ponte sobre o rio Marrecas, só tinha aquela de cima ali, e era de madeira, coberta de tabuinha. E daí... Uma ponte coberta. Coberta, isso, isso. Até o leito do rio era coberto. Depois daí vinha até na esquina ali do quartel, aí vinha só uns pilares de madeira, com uns pranchas em cima, então ali era... Aí quando apodreceu aquilo ali, eles aterraram um pouco, mas ficou uma rampa assim, dá para subir lá na... Porque era muito alto lá na ponte, lá em cima, daí fizeram uma rampa. Então nessa época, eu estava na... Eu morava lá na Ectalina, eu avistava. Na segunda-feira, principalmente quando chovia, eu ficava olhando, coitado, aqueles cavaleiros que chegavam ali, e eles botavam as matas juntas, através da bavê, não era o suficiente, o cavaleiro patinava, patinava, às vezes caía, às vezes o cavaleiro, a mulher, às vezes o cavaleiro caía. Só que não era fácil derrubar, porque o caboclo do mato, o caboclo-chuco da roça, ele não se entrega na primeira fervura. Exatamente. E o senhor tem saudade... O seu Félix tem muitas histórias, o seu Félix Padilha, 90 anos. O senhor tem saudade do quê, seu Félix? Tenho saudade. saudade dos pistoleiros, aqueles que eram seus amigos... Saudade mesmo é de voltar lã, começar da aula lã, quando eu comecei lã, no fundinho, aquela maravilha, 58 alunos na turma, você mandava, que era um silêncio, eles gostavam do professor. Quando você ia fazer um filó na casa dos pais, meu Deus, eles ficavam tão felizes. E assim, havia uma felicidade, e tinha um menininho, ele era anãozinho, daí os outros mexiam com ele, né? E davam risada, eu chamava atenção, daí ele dizia assim, professore, olha o Joãozinho, se agacha, olha pra cá, e se agacha, dá risada. Tenho saudade desse tempo, do tempo depois que passei, por todo o magistério, eu quando dava aula, eu formei coral de crianças, coral de crianças, do Cristo Rei, coral de idosos, olha só, eu era metido a tudo, sabe, eu não canto, mas grito, ele geme um pouquinho. O senhor participou, o senhor disse que tem música também, o senhor é compositor também? Não, não sou compositor, eu canto e gravo em casa, alguma coisinha assim. Então vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma dupla, Hélio e Félix. Hélio e Félix, isso mesmo. depois nós vamos cantar uma música que eu tenho gravada, nós dois acompanhando, sabe, então, o... E o Bugança também pode cantar junto? Isso, pode cantar junto, o Bugança canta também? Que beleza. Canta Bodegueiro Fiat. Ah, sim. O Bugança é costumado cantar junis para dar resultado para ele. O Bugança é o esteio do bairro, ele está por tudo. Se não tem, não tem, não tem escola, não tem reunião, você não tem Bugança. E o senhor também fez parte de diretoria de escolas, de igrejas também? Ah, de igrejas, sim, muito, muito, desde o Rio... Católico? Católico. No Rio Guarapuá, naquele tempo, você rezava culto. Meu Deus, eu rezava um culto que vinha gente de longe. Falava em terço, né? Não, o terço era antes, antes ainda o terço, mas o culto foi criado com os padres belga, que era uma celebração hoje, é uma celebração, imitava a missa mesmo, só não tinha consagração, não tinha outras partes da missa, né? Mas ela tinha a leitura, tinha a palavra, tinha várias orações, muito bonitas. Eu sempre pergunto para quem é católico, o senhor tem algum santinho, alguma santinha que o senhor celebra mais? Nossa Senhora, minha mãezinha, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Depois eu quero que tu vai lá mostrar para mim, lá dentro, eu tenho o meu cantinho de oração lá dentro, eu tenho o meu cantinho, eu me recolho toda manhã, eu leio a primeira leitura e o evangelho do dia, e faço as minhas orações, e peço para o meu Deus. E como é que está a saúde do senhor Félix? A saúde, graças a Deus, graças a Deus. Tem aqueles probleminhas de idade, né? joelhinhos. O que o senhor pode dizer para, tem uns que tem 60, 50, já estão nos ouvindo e às vezes estão meio desanimados, e eu vejo o senhor assim com animação, com oração, com fé, o que o senhor pode dizer para essa gente? A piazada mais nova também? Tudo, otimismo, cabeça no lugar e acreditar, acreditar que você pode, que você quer e consegue. E sempre por Deus no caminho, Deus no caminho. Eu faço, faz anos que eu faço isso, toda hora que eu saio de casa, e eu saio, tem dia que eu saio quatro, cinco vezes por dia, vou aqui para o bairro, vou na igreja, ah, eu tenho um trabalho, hoje eu trabalho com idosos, eu tenho 60 idosos que eu visito, faço um relatório, e envio para a central, para a pastoral da pessoa idosa. Olha só. É muito bonito, tem pouca gente que faz isso, precisava muito. Trabalha na pastoral dos idosos. Na pastoral da pessoa idosa. Porque tem, ninguém quer fazer isso porque é um trabalho voluntário, ele exige muito tempo, trabalho e dedicação. Então, para essas pessoas, eu sinto assim, eu me satisfaz quando eu visito, porque muitas pessoas veem que está deprimida, então você vai lá, leva otimismo, canta uma música com eles, dá uma risada, conta um caos, porque às vezes, às vezes tem pessoas que estão lá meio abandonadas, eu não canto, é cuido bem, dá remédio, dá banho, tá, 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 mas falta aquele, aquele, aquela palavra de conforto, chega o conforto, e isso eu aprendi a fazer, aprendi a fazer. E quanto tempo faz que você mora aqui no bairro? Aqui no bairro faz sete anos. Ah, eu estava terminando de falar daquela, todo dia quando eu saio, eu abro a porta do carro e convido Jesus, vem comigo, venha comigo, vem me orientar, eu vou dirigindo, o senhor me guia, eu nunca, eu dirijo desde cinquenta e nove, sessenta, até hoje eu não bati ninguém, não bati o carro em ninguém. O Detran, esse dia me mandou um lá, parabéns, porque não encontramos nada aqui, e não encontro mesmo, porque eu tenho sempre, então, essa fé, eu fiz baseado numa história que contaram de um senhor lá em São Paulo, que vendia mojiganga na praça, e ele levava duas filhas para o trabalho, cada vez que ele saia com a convivência, ele botava as mojigangas dele, os troquinhos, ele levava as filhas para o trabalho, e ele convidava Jesus para ir com ele, e elas davam risada, um belo dia, ele saiu, quando deixou a primeira filha, no caminho entre a primeira e a segunda filha, os ladrões atacaram, atacaram, e deram já umas bofetadas nele por ali, ele caiu, a filha foi para o trabalho, e ele foi, se levantou, e daí começou a pensar, agora você foi tudo, perdi a Kombi, perdi tudo, disse que de repente, vinha a Kombi voltando, veio o que veio voando, fez um rodopio na frente dele, entregou, jogou a chave, tá aqui essa merda, que essa merda, ali atrás tem um homem de branco, dizendo que se nós não entregar isso aqui, nós vamos morrer, e eu, assim, visto com os olhos, de homem, o olho físico, é uma história, mas com os olhos da fé, é uma verdade, pode acontecer, e eu botei na cabeça, que é verdade, e é verdade para mim. Olha pessoal, nós podíamos gravar mais uns dois papos na varanda, com o seu Félix, eu queria agradecer muito aqui, eu falei com a sua filha, a dona Nelly, gravei com ela, tem esse projeto bonito que ela faz, e eu sempre tenho uma frase, que eu cito no meu programa, se você não vive para servir, não serve para viver, que é do Gandhi, servir as pessoas, traz alegria para a gente, o senhor serve 60 idosos, que trabalho bonito que o senhor faz. 20 idosos. 20 idosos. 20 idosos. É muito bonito, é gratificante, a gente lá leva, assume a vida deles, você faz a vida, como que eles são tratados, os medicamentos que tomam, orientação, a gente dá, e recebe também deles, porque eles também têm muita coisa para contar para a gente, eu também conto velhinho de 89, 90, por aí, de 90 eu não encontrei, mas de 89 eu já encontrei. Então tem história, a gente aí senta e começa a conversar, dá para contar caos, pelo menos 24 horas. História, você não deve ser esquecida. É isso. E o senhor me disse que gosta de música sertaneja, até nós temos que tocar aqui no final do nosso papo na varanda, da caneta e é inchado. O senhor gosta de música sertaneja? Gosto de música sertaneja. Tá. Eu tenho uma musiquinha que eu fiz. O senhor fez. Depois eu vou tocar a caneta e é inchado. Ah, eu esqueci de dizer também, aquele coral de criança. O senhor entende de celular também? Ah, entendo. É? Estamos obrigados, né? É. Viu? Ah, ah... Ah, ah... Sim. Ele está dando uma olhada no celular. Eu formava, formava coral de criança e eu ensinava, dava aula de violão. Esqueci disso. Ah, aula de violão. Aqui no Caíca, eu comecei dando aula de violão. Lá no São Miguel, eu morava no bairro Luther King. Depois de aposentado, eu atravessava o centro, ia no bairro São Miguel, atendia 47 crianças de violão. Olha que... Foi no... Show de violão. É, eu fui no Rotary, me deram os violões e daí eu pegava de 10 em 10 dos alunos, de alunos, e dava aula pra eles. Bom, parabéns por seu trabalho social aí. A música que é. Ah, é. Sim. É. Gravando... Olha só. A música aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Tá saindo do celular aí, pessoal. Tá uma viola, né? É, violando 12 corpos. Vou virar pra cá aqui um pouquinho, pessoal. É, pra ver aí. Depois eu vou ver ela inteira, depois o senhor vai me mandar ela. Mas eu quero agradecer ao senhor que me recebeu aqui na sua casa pra contar um pouquinho da história, viu, senhor Félix? Muito bem, obrigado. E essa música Caneta Enchada, o senhor sabe que nós temos muita audiência ali do ouvinte pra lá, toda aquela região Palmeirinha, Santos e Dória. Eu já gravei muitos papos na varanda, nos quilômetros, lá com o seu... Acho que é Siliprande, família Prando. 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 Tem várias famílias que eu já estive ali gravando ali. Eles têm empresas aqui na cidade, aqui na cidade. Então a gente tem uma grande audiência. Vamos mandar essa música pra aquele povo aí dessa região de Francisco Beltrão, então, senhor Félix. Oferecer pra eles. A música... Caneta Enchada. Caneta Enchada. Eu não sei de qual você me... Não, mas eu vou tocar no rádio agora. Ah, você vai tocar no rádio. Isso. Então, então cantamos, né? Que venha Caneta Enchada, então. Caneta Enchada. Pessoal, obrigado, meu amigo Bugança. Tu viu que história bonita, Bugança? Tinha muita coisa que tu não sabia, né? É, muita coisa que o Bugança não sabia. Muito obrigado, senhor Félix. Isso, agradeço, agradeço a todo mundo. O pessoal que... O Bugança, você é da casa. Esse aqui é nosso. Tá bom. E você também, né? Você saiu de lá, do Amperi. Do Amperi, vim aqui na nossa família de casinha, vim gravar conosco. Foi uma satisfação muito grande. Tá bom. Bom, pessoal, então, agradeço em meu nome, em nome da Ana Vitória, a nossa produção, Marcelo, todo o pessoal. Muito obrigado e deixamos encerrando o nosso Papo da Varanda de hoje com muito carinho a música com Zico e Zeca, A Caneta Enchada. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Deus e até o próximo final de semana, se Deus quiser. Obrigado.